O Poeta O Poeta Fiz versos como faz dia, luz do sol sempre ao nascer Eu fiz os versos porque os fazia, sem me lembrar de os fazer Como a expressão e os jeitos que para cantar se vão dando a voz Todos os versos andam já feitos, de brincadeira dentro de nós Ah, meu amigo, não penses que a poesia é só a telegrafia O que me apanha-me As rimas são assim, como o que são, em que cada conceção nos acorda E nos meus versos pode não haver medida Mas o que há sempre são coisas da própria vida Oh, meu amigo, não penses que a poesia é só a telegrafia no perfeito alinhamento As rimas são assim, como o coração, em que cada conceção nos acorda sofrimento E nos meus versos pode não haver medida Mas o que há sempre são coisas da própria vida E assim, amigo, já viste que a poesia não é só a telegrafia É só a telegrafia, é só a telegrafia no perfeito alinhamento E aí